E aí o Zé Carlos, na tentativa de cruzamento, o toque, França, Raí, meteu na cabeça, goooooooool, é do São Paulo! Raí, parece que nasceu com o destino de fazer gols importantes pelo time do São Paulo, no seu retorno depois de 5 anos, meteu a cabeça na bola Raí, não deu chance pro Ney, saiu pro abraço pra você curtir por todos os ângulos, por todos os lados. De todas as formas, Raí, faz o gol do São Paulo! Aí o Rincon, o toque pra Didi, tem a chance, capitão, ele bateu pro gol! GOOOOOOOL!!! É do Clorita! Didi! Didi número 9 aos 5 e 30! Que golaço do Didi! Ele fez a fita do capitão, bateu de rosca na bola, botou efeito, ela fez a curva, você viu que linda a imagem! O Rogério se esticando todo, não conseguindo chegar, por outro ângulo, que lindo chute do Didi, se estica todo, o Rogério não chega! É, e o técnico Nalcinho vai fazer uma modificação ousada, vai tirar do Zé Carlos, lateral direito, para a entrada do Ariste Saba. Daqui a pouco explica o Casagrande como é que fica isso aí, Raí, ótima devolução, olha o final, olha o gol do São Paulo! GOOOOOOOL!!! É do São Paulo! França Aos 12h30 Tabelou com Raí Raí botou o França na cara do Goldberg e faz Aí o artilheiro do São Paulo bateu de lado Tirou do meio e saiu pro abraço Volta por enquanto a ser o São Paulo Campeão paulista de 98 Dois para o São Paulo e para o Corinthians Olha a tabela do Raí Olha o Raí aí, Zagalo A tabela com o França, botou o França na cara do Goldberg Todos os jogadores se entregando De forma total Esta grande decisão Olha a bola na linha de fundo, olha o São Paulo Não saiu não, França bateu Goooooooool É do São Paulo França França Número 27 Aos 37 do segundo tempo Pode ter dado o título para o São Paulo Três para o São Paulo Um para o Corinthians Os jogadores do Corinthians ficam reclamando a saída de bola Mas só esboçaram a reclamação Ninguém veio nem no bandeira Sobrou pro França Ele bateu pro gol Saiu pro abraço Agora sim explode em verde Aliás em vermelho Preto e branco O Murumbi As cores do São Paulo Tricolor A torcida do São Paulo O banco de reservas O técnico Nelsinho Vibra muito Nelsinho Olha ali o massagista Luizão Que é do São Paulo E da seleção brasileira Quero ver ele vibrar assim Quem sabe lá na França Com o Penta Esse título da minha mãe Hoje pelo dia dela Mãe Um abraço Esse título é pra senhora Aí o Carlos Miguel Se lembrando dos dias das mães Você viu agora há pouco As mães do Fabiano E do capitão se abraçando ali Vai terminar Do jeito que o Sidrax Chegou ali vai terminar Pegou a bola Com calma ele pede ali Que os jogadores Não entrem em briga A Penta E o braço acabou Acabou em São Paulo O São Paulo é o campeão paulista De 1998 3x1 para o São Paulo na final 2x1 para o Corinthians No primeiro jogo 3x1 para o São Paulo 3x1 para o São Paulo Na soma dos dois jogos 4x1 para o São Paulo 3x1 para o Corinthians Chora de alegria De emoção A mãe do Márcio Santos Dona Vilma Faz a festa O Denilson Vamos lá com os jogadores Fogos no Murubi Grande festa O São Paulo O Corinthians sai de cabeça erguida Lutou muito Mas o São Paulo Mereceu fazer esta festa Por toda a campanha Que fez E jogou melhor agora Que foi o melhor Agora eu quero ver o lobby Agora eu quero ver o lobby Agora eu quero ver o lobby Nelsinho Você nunca vibrou tanto Com a conquista de um título Bom Estou satisfeito Eu só vi campeão O São Paulo ganhou um título importantíssimo também Nelsinho Você nunca vibrou tanto Vibrei Vibrei para mostrar Que eu dei um título para eles E ganho o título deles agora Certas pessoas lá dentro viram Enquanto eu sei trabalhar Agora você esperava em tão pouco tempo de trabalho Não, não Eu estou no time que me dá condição de trabalhar Eu estou no time que me dá condição de trabalhar Aumentei tudo calado Tudo calado eu aumentei Agora está aí O título junto com esses jogadores vitoriosos Está certo Nelsinho Está certo Nelsinho É bonito você comemorar É a sua explosão Vamos explicar isso É porque se falou durante a semana toda De que o Nelsinho tinha tomado um nó Do Luxemburgo Que o Luxemburgo tinha dado uma aula Para o Nelsinho E é evidente que ele ficou com isso Atravessado na garganta E agora faz o seu desabafo Gostaria muito mais Que ele estivesse falando exclusivamente do título É claro Mas vale Esse tipo de desabafo Esse tipo de sensação Porque ele mesmo diz Durante a semana toda Eu tive que ficar quieto e engolir Mas A festa está aí Ela é tricolor Ela é do São Paulo Mauro A festa está aí A festa está aí A CIDADE NO BRASIL 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 É o terceiro gol do São Paulo na decisão. O tricolor se aproxima do título do supercampeonato paulista. Reinaldo, um homem em decisão. Sempre deixa sua marca, hoje não é diferente. Pegou no ar, pé direito, 21 minutos, 3 para o São Paulo. Reinaldo, 0 para o Ituano. Desarmado na bola pelo Simplício. E agora contra-ataque para o São Paulo. Reinaldo, mano a mano com o Erivelton. Já triplou o Erivelton. Rolou, o Sandro. Gol do São Paulo. Sandro Hiroshi, número 9. O contra-ataque foi mortal. Reinaldo, levou a marcação do Erivelton. E aí rolou, com açúcar para Sandro Hiroshi. E de pé direito, mandou no cantinho do André. Comemora o saldo de Oliveira. 27 no segundo tempo. O São Paulo está muito próximo do título de supercampeão paulista. Sandro Hiroshi, 4 a 0 São Paulo. Vai lá o Ituano, para a cobrança do escanteio. Olha o desvio de Basílio. Gol do Ituano. A vida, Paulo César de Oliveira. O São Paulo é supercampeão paulista em 2002. Olha só a descida forte da equipe do São Paulo. O cruzamento do Cicinho está chegando do São Paulo. O Grafite bateu. O Enal fez boa defesa. No cruzamento do Cicinho. Dominou na frente da marcação. E bateu com velocidade ali. O Grafite. E pode ser o gol para confirmar o título. Partiu para a bola. Rogério Ceni bateu. E a bola passou muito perto. Apenas tocando a bola a equipe do São Paulo. Nesses últimos segundos. O árbitro Wilson Luiz Ceni me arme os braços. Encerra a partida no Wilson de Barros em Mojimirim. Vitória do campeonato paulista vai para o time do São Paulo. O São Paulo é campeão paulista de 2005. Conquista o vigésimo título na história. Aí Luizão voltou para o meio. O São Paulo chegando quase a chance do gol. Insistiu de cabeça Amoroso. Gol do São Paulo. Amoroso número 9. Numa jogada de um lindo toque do Luizão. Bateu o Danilo. O goleiro soltou. Veio o Amoroso. Um para o São Paulo. O zero para o Atlético. Jogou para a área. Quem sobe o toque de cabeça. Gol! Fabão número 3. Uma linda cabeçada. No ângulo esquerdo. Mas deu chance para o Diego. Dois para o São Paulo. O zero para o Atlético. Aí o Júnior. Limpou o lance. Abertura para Amoroso. Encara a marcação. Tenta espaço para bater para o gol. Puxou para a direita. Aí na Amoroso. Deve uma vantagem. Cruzamento. Olha o Luizão. Gol! Luizão é o nome dele. Aos 25 minutos do segundo tempo. Praticamente para definir o título. Numa linda jogada de Amoroso. E lá vem o São Paulo para o ataque. Diego Tardelli. Cortou para o meio. Bateu para o gol. Gol! Diego Tardelli. Limpou o lance para cima do Durval. Bateu sem chance para o Diego. Quarto gol do São Paulo. Apitam o centro. O lance do jogo acabou. Acabou. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. Ando no time da Austrália, né? Jogador mais velho da competição. 38. Toque de bola. Posição legal. Mineiro bateu. 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 Gol! É do São Paulo! Mineiro, o número 7 é o número dele! Mais de mil minutos sem tomar gol, time do Liverpool. Posição super legal. Botou no chão. Reina saiu, não achou nada. Mineiro deu um tapa na bola e saiu para o abraço. Desespero, Larinho Corrama. Grita é campeão, uma torcida do São Paulo. Acabou! Acabou! O mundo é seu, torcedor tricolor! O mundo é seu, torcedor tricolor!